Olá pessoal, como eu havia mencionado no canal, que aqui eu vou fazer geleia, licor e muito mais, então hoje eu vou fazer uma geleia, geleia de manga. Então eu vou mostrar para vocês os ingredientes e o modo de como eu faço, valeu? Vamos lá! Bem pessoal, esses são os ingredientes, a manga, o limão e o açúcar. Aí eu vou descascar elas e depois vou botar no litificador, algum, um pouquinho eu vou deixar sem botar no litificador, porque eu gosto assim um pedacinho de fruta junto na geleia, né? E o resto eu vou bater. E vamos lá então, vamos lá, vamos lá, mais um pouquinho, já dei uma organizadinha aqui um pouco, né? Agora vamos lá, segundo passo. Agora eu vou colocar o limão e um pouco do açúcar, porque se precisar mais eu coloco depois. Agora vamos bater. Pronto. Agora eu vou botar na panela. Vou ligar o couro em baixo o limão. E agora eu vou colocar esse aqui, esse que eu piquei, vou colocar agora. Aqui junto. Pronto. A casca, como a gente faz adubo orgânico aqui, esse eu vou deixar, eu vou deixar para botar lá na compostagem lá. Agora eu vou mostrar para vocês lá, como é que eu faço lá. Aí essas casca de fruta, verdura, tudo que sobra a gente bota lá, para virar adubo para as plantas depois, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Agora eu vou deixar aqui, posso deixar aqui paradinho, né? Vou fazendo uns outros trabalhos, outros serviços da cozinha, um almoço. De vez em quando eu venho aqui e mexo. Ah, eu ia me esquecendo, ó, os vidros, os vidros já estão todos ali, ó, esterilizados, sequinhos, limpinhos, né? Uma hora eu vou mostrar para vocês também esses panos bordadinhos ali, ó, bordado livre, aí eu faço também, ó. Vamos lá. Agora eu vou mexer, aí eu vou cortar, depois eu volto mostrando para vocês como é que tá. E assim vai, cada passo a passo eu vou mostrando para vocês. Valeu? Ó, mais um pouquinho dela. Agora, ó, vocês podem ver o brilho que dá na geleia limão, ó, ela fica bem brilhosa, ela fica assim um amarelo mais escuro do que antes, né? Eu comecei a fazer, era 10 para as 10, né? Depende, às vezes, 40 minutos, às vezes 30 minutos, depende de geleia para geleia o tempo, né? Mas assim eu vou mostrando, ó, vou mostrando como é que é o ponto, até chegar no ponto dela, ainda não tá, vai demorar bastante ainda até chegar no ponto, né? Mas assim, de vez em quando eu vou mostrando para vocês como é que vai ficando. E eu peço desculpa já agora, porque como eu faço tudo sozinho, eu, a câmera não tem como eu segurar, eu boto no tripé, o seguro pela mão, assim. Então, vocês me desculpem. E também é o meu primeiro vídeo, assim, fazendo geleia, né? Então, me perdoem. Mas espero que fique bom. Ó. Se observar, dá uns respingos, sai umas bolinhas, assim, ó, de líquido, é sinal que o ponto ainda não tá bom. Quando não tiver mais nenhum respingo desse, ó, porque der respingo, ó, tem que cuidar para não se queimar, né? Quando não der mais, aí é sinal que ela tá boa, a geleia tá no ponto. Mas enquanto ela tiver esses respingos, assim, ó, não chegou no ponto ainda. E o teste, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho num pratinho, boto no freezer e vejo. Se escorrer, não tá no ponto ainda. E se ficar firmezinho no pires, aí é sinal que a geleia tá no ponto. Mas eu ainda vou mostrar para vocês. Ó, já tá quarenta minutos, ó, tá quase no ponto, ó, tá saindo bem pouquinho, pinguinho, respingando bem pouquinho, pinguinho, ó, se observar. Tá quase no ponto. Ali já tá... Ah, quase que eu me esqueci, ó, o açúcar foi todo. Porque depende da manga, tem manga mais docinha, tem manga que não, né? A minha foi o açúcar todo que eu tinha colocado aquela xícara ali como medida, ele foi. E ali tá o prato que eu vou colocar um pouco e vou botar no freezer pra fazer o teste. Ó, já volto com o teste pra vocês. Ó, pessoal, ó, pode ver que agora ela dá aqueles estourinhos, mas não sai mais nada de água. Ó, só dá um barulhinho do buraquinho ali, ó, saindo vapor, ó, mas água não sai mais. E aqui tá o teste, ó. Ó, demora pra escorrer, ó, a geleia demora pra escorrer, ó, sinal que tá pronto, que o ponto, deu o ponto certo, ó. Olha só. E lá, ó, na panela, lá não, ó, não sai mais nenhum líquido. Agora eu vou colocar no vidro e depois eu venho aqui mostrando pra vocês quantos vidros deu. Pronto, pessoal. A minha geleia ficou no fogo 45 minutos. Rendeu. Esse vidro grande e esse pequenininho. Eles estão embocados porque eu boto a geleia quente, ainda quente, dentro do vidro. Aí eu tampo bem e viro. E daí o calor latra o vidro. E deu mais esse pouquinho aqui, sobrou mais esse pouquinho aqui, que agora nós vamos experimentar junto pra ver se ficou bom. Ó, tá bem firme. Ó. Tá bem firme a geleia. Eu adoro geleia, mas é com nata. Isso é coisa de alemão. Nata, nata com doce. Adoro nata e doce em cima. Hum. Pensa que delícia. Com pão de fubá ainda, nossa, uma maravilha. Se alguém ficou com alguma dúvida, comente aqui no vídeo que eu respondo no momento. Espero que todos tenham gostado. Que curte. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.